Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo sobre a linguagem Python relacionado ao mini curso EPM Análises utilizando o EPM, o Pins da Elipse Sol. Nesse vídeo vamos ver algumas IDEs utilizadas para análise de dados e na sequência vamos aprender como criar os nossos próprios módulos para posterior uso nestas mesmas IDEs ou nos ambientes integrados ao Python que o EPM oferece. Vamos lá? Dando continuidade aqui então, vamos lá para o slide 18 barra 3. Ambientes Python para análise de dados, as IDEs. Bem, você sabe o que é uma IDE? Esse termo é comum para quem desenvolve software e nesse contexto uma IDE é o Integrated Development Environment, ou seja, traduzindo para o português é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Esta tal IDE nada mais é do que um software, um programa de computador que incorpora inúmeras facilidades e ferramentas para o desenvolvimento de programas de computador, seja lá na linguagem que for. Portanto, é preciso compreender que, ao se falar de uma IDE no contexto de análise de dados, as tais ferramentas disponibilizadas deverão facilitar as análises. Não é óbvio? Pois é, nem sempre é tão óbvio assim e o óbvio muitas vezes não é percebido por todos. Até porque, como eu comentei antes, muitas das análises podem demandar o desenvolvimento de pequenos, ou às vezes não tão pequenos assim, trechos de códigos. Por isso é importante compreender que cada uma destas ferramentas, o que elas têm a oferecer, e escolher a melhor delas para cada situação. É comum muitas vezes lançarmos mão de várias delas simultaneamente, não exatamente ao mesmo tempo, lógico, mas usando cada uma delas para uma determinada etapa, ou pedaço do nosso processo de análise. Vamos ver aqui três das ferramentas que eu mais costumo utilizar, e que eu vejo a comunidade de ciência de dados também utilizando. São elas aqui, a IPython, a mais simplesinha de todas, que nós até já vimos, a Spyder e a Jupyter, Jupyter Notebook, que nós já vimos no exercício anterior, e a IPython nós já vimos lá no comecinho. De novo, não existe uma IDE melhor, o pessoal gosta de ficar brigando, a minha linguagem é melhor que a tua, a minha IDE é melhor que a tua, não tem isso. Cabe ao analista saber qual ferramenta utilizar para resolver o seu problema. A IPython, eu já havia mencionado antes para vocês, ela é um ambiente de computação, ele é um ambiente interativo, eu vou digitando comandos nele, e eu vou obtendo meus resultados na sequência. A Jupyter, nós também já vimos, nós vimos aquele outro exemplo, é aquele ambiente bem legal, que eu posso manter, inclusive, o meu relatório das execuções, o meu memorial de cálculo, e mais recentemente, não tão recentemente assim, nasceu o Jupyter Lab, que integra mais um monte de outras facilidades em termos de análise, inclusive, utilizando não apenas a linguagem Python, como a linguagem R, por exemplo, que é bastante utilizada para a parte de estatística. Para quem trabalha muito com estatística, o R é uma linguagem bastante conhecida. Vamos agora para o que vocês ainda não viram, que é o tal do Spyder. O nome talvez possa desencorajar alguns a utilizar, mas não tem problema. Ele é um ambiente também de desenvolvimento muito utilizado para análise, mas eu também posso utilizar ele para desenvolver código. Ele lembra muito aqueles ambientes do próprio Matlab ou Scilab, que eu posso desenvolver os meus scripts, e eu tenho uma área para execução deles aqui do lado, inclusive para visualizar as variáveis. Nós vamos ver mais detalhes sobre esses três ambientes aqui. Existem muitos outros ambientes, tem Warrant e outros tantos. Warrant, inclusive, vem como opção para ser instalado junto com o próprio Anaconda, com várias facilidades. Quem tiver curiosidade, recomendo dar uma pesquisadinha. É bastante legal, bastante intuitivo. Num único ambiente vocês conseguem fazer bastante coisa. Vamos seguir aqui, então. Criando módulos. Como eu já havia comentado, módulos em Python seria equivalente a bibliotecas, e basicamente a biblioteca é o quê? É um conjunto de funções. Um arquivo com várias funções, ou vários arquivos com várias funções, ou vários arquivos organizados em vários diretórios com várias funções, como o caso da Matplotlib, que é um módulo bastante grande. Vamos dar uma analisada, então, na tal da função. Toda função em Python, ela é declarada sempre utilizando o def primeiro. Então eu vou colocar def, o nome da função, abre parênteses, e os argumentos, argumento 1, argumento 2. Se, eventualmente, eu quiser botar um valor padrão já para um argumento, e aí na chamada da função eu posso omitir esse valor, eu posso colocar ele aqui, igual, e algum valor qualquer. No final da declaração eu coloco os dois pontos. Na sequência, vem a docstring, que é o help da função. Então se eu digitar lá no meu espaço de trabalho o help e o nome da função, ele vai mostrar exatamente o que está aqui na docstring. Nós também já comentamos sobre isso anteriormente. O carácter jogo da velha, hashtag, tralha, ou como vocês preferirem chamar, ele é utilizado para comentário de código, e como eu havia comentado, eu identifico meus blocos de código sempre com 4 espaços. 4 espaços é o padrão utilizado. Se vocês quiserem usar 3, usem 3, 2, usem 2, mas sempre usem o mesmo número de espaços no código de vocês, para aquele bloco, ok? E, eventualmente, se a função de vocês tiver algum retorno, retornar algum valor, vocês vão utilizar o comando return, para retornar alguma coisa. O comando pass simplesmente faz seguir a função passar, terminar aqui nesse caso. Uma coisa que é importante comentar, no Python 2.7 e anteriores, ele não tinha suporte ao UTF-8. Basicamente, isso aí é uma codificação para caracteres, que suporta, no nosso caso de línguas latinas, o cedilha, acentos e outros caracteres especiais. Então, se vocês estiverem trabalhando com o Python 2.7 e o anterior, sempre, sempre, sempre no início do código de vocês, vocês devem colocar essa declaração mágica aqui assim, para evitar que o interpretador Python seja executado sem o suporte ao UTF-8, ok? A partir do Python 3, não é mais necessário isso. Mas, por padrão, o pessoal que já programa mais tempo em Python, costuma colocar esse code em UTF-8, sempre no início do código, para não ter problemas, caso venha executar esse arquivo em um interpretador Python 2.7, por exemplo. Para carregar o módulo, nós temos aquelas questões dos namespaces, que nós já comentamos, e para retornar valor, o próprio return. Bom, vamos na massa, né? O nosso exercício aqui é para criar um módulo com uma função apenas, só uma função, e essa função deve fazer o gráfico de uma parábola, e essa função nós vamos colocar em um arquivo que eu vou chamar lá de C2.myNix, tá? Bem sugestivo, né? Minhas bibliotecas. A equação da parábola, para quem não lembra, está aqui assim, e eu vou botar aqui os parâmetros padrões já, se vocês quiserem colocar na função de vocês. Minha dica para vocês é utilizar o Spyder. Então, quem quiser agora, dá uma paradinha, e tenta resolver esse exercício, e na sequência retorna para o vídeo, para ver como nós aqui vamos resolver, ok? Pare o vídeo aí um pouquinho. Não parou o vídeo? Ok, não tem problema. Vamos fazer junto, então. Eu abri o Spyder, vocês têm várias configurações, que vocês podem botar nele aqui assim, e quando vocês abrem, ele já vai criar para vocês um arquivo, prontinho, padrão, colocar a data de criação e o autor, e notem que ele também já coloca aquele code em UTF-8, mesmo eu estando utilizando o Python 3, que é o que ele mostra aqui no console integrado. Esse console integrado, sim, é do IPython. Olha que legal. Então eu estou num ambiente que está incorporando o IPython aqui dentro. Bom, para ficar mais fácil, eu não vou ficar digitando aqui linha por linha, eu vou copiar. Eu já tenho aqui o meu código temporário, que eu criei há pouco, vamos copiar, e vamos colar lá no Spyder. Ctrl A, Ctrl V, está aqui. Como vocês podem ver, eu criei há pouco esse arquivo de exemplo também. Vamos analisar o que esse arquivo vai fazer. Vamos fazer um zoom aqui. O zoom é Ctrl, rodinha do mouse, tá? Zoom in e zoom out. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um print, dizendo que eu estou importando o módulo, que eu chamei de MyModule, para o minicurso EPM Análise. Eu tenho a definição da minha função parábola, que recebe como argumento o X, que vai ser um vetor, os parâmetros que eu vou utilizar na minha parábola, aqueles que eu coloquei ali no slide. Eu botei aqui um parâmetro adicional, que eu chamei de PlotResult, que é igual a True, ok? Todos esses parâmetros aqui, eles têm um valor padrão. Então, se eu quiser chamar parábola, eu não preciso passar cada um deles, eu posso passar simplesmente o meu vetor. Na sequência, vem a minha DocString, que eu explico sobre o que se trata essa função, caso alguém digite um help aqui, aqui no meu terminal do IPython. E aqui tem um exemplo, nparrange, eu crio um vetor de menos 10 a 11, e aqui eu executo esse vetor passando X, 1, 3 e 4. Não é esses parâmetros daqui, é um outro que eu inventei. A minha função faz o quê? Executa a parábola, e Y é igual a A vezes X ao quadrado, lembrem, vezes vezes, e não sinal de circunflexo, mais B vezes X mais C. Se o PlotResult for True, ou seja, aqui, eu vou fazer o Plot XY, e aí eu vou usar o comando show, porque a Matplotlib, ela sempre faz o Plot do gráfico, mas ela não mostra esse resultado, ela vai preparando esse ambiente para depois, posteriormente, renderizar e apresentar em algum ambiente, seja uma outra janela, seja nesse próprio ambiente aqui, seja aonde for. Então eu sempre preciso fazer o show depois, e retorno também o meu vetor Y aqui, ok? Bom, mas antes eu preciso criar o meu diretório CMyLeads, conforme o exercício. Então Windows R, CMD, CD, C, C, dois pontos. Vou lá para a raiz do C. MKDIR, MyLeads. Acabei de criar um diretório que se chama MyLeads, CD, MyTab, aí ele autocompleta para mim, Libs. O que é que tem aqui dentro? Nada, está vaziozinho. Então vamos salvar esse nosso arquivo, lá dentro desse diretório que eu acabei de criar. Não gosto do terminal esse? Não tem problema. Crirem lá usando o Windows Explorer mesmo? Dá na mesma coisa. Então vamos lá. MyModule, eu vou copiar já o nome aqui, para não precisar ficar digitando, e já venho aqui. File, Save As, e aqui eu vou vir aqui, C, dois pontos, MyLeads, ok? E o nome dele é este aqui, MyModule.py. Salvei lá, ok? Bom, o que é legal desta ferramenta do Spyder? Se eu chegar aqui e clicar em Run, ou F5, ele vai executar. O que significa executar este arquivo? Neste caso aqui que ele tem o IPython integrado, ele vai carregar esta biblioteca, como se ele tivesse feito o import dela, e já vai definir que o diretório de trabalho é exatamente este aqui, Save MyLeads. E nota que ele já fez o import, tanto é que ele já imprimiu aqui na tela o importação do meu módulo este aqui, ok? Inclusive na época que eu fiz isso aqui, originalmente eu escrevi até importacão para não ter problemas com isso aqui, tá? Que era Python 2.6, uma coisa assim. Bom, vamos lá. Importei aqui. Significa que eu já tenho a parábola aqui e já fiz esses imports aqui neste meu espaço, então eu não preciso mais fazer import, ele já executou isso para mim. Existem outras formas de executar esse arquivo, inclusive através de um terminal de comando, como o CMD ou PowerShell, por exemplo, e aí a gente vai usar outros artifícios, mas a gente vai ver isso mais adiante. Por hora, vamos só usar esse script como se fosse uma biblioteca, com os nossos arquivos. então aqui conforme o exemplo, eu vou criar um vetor, x é igual a np.arrange, e notem que legal, quando eu abri o parênteses, ele já me diz, olha, start, stop, step, isso aqui é da própria função arrange, ele já está me dizendo. Nesse exemplo aqui, desses parâmetros padrão, eu vou botar de menos 1 a 7, fecha. Acabei de criar o meu vetor x. Outra coisa legal desse ambiente, olha só, Variable Explorer, se eu clico aqui, ele já mostra ali numa tabelinha, todas as variáveis que eu já tenho declarado nesse ambiente, no caso x é um vetor, de menos 1 a 6, exatamente aquilo que nós já havíamos comentado sobre o arrange do NumPy, né? O segundo passo é executar a nossa função, y é igual a parábola, olha, eu recém criei essa função aqui, como eu já importei a minha função para cá, eu já tenho ela aqui assim, em x e os demais parâmetros, ok? Os demais parâmetros eu vou usar o padrão, então eu só vou passar o x aqui para ela. Por padrão, o plotResult é true, então ele deve plotar o gráfico aqui para mim. Então quando eu digitar enter, ele já plotou e já trouxe a variável aqui. E ele já abriu aqui assim, do lado, informando que tem uma janela aberta. Está aqui o meu gráfico. O que é legal de plotar na Dialog? Eu tenho essas ferramentas aqui de zoom, zoom in, volta para o padrão, para o inicial, posso mover. Ah, Maurício, mas está feia essa tua parábola, olha, parece um ligue-ligue feio. Sim, se vocês colocarem aqui um espaçamento maior entre esses pontos, ela vai ficar bem bonitinha, visualmente, mas vai continuar sempre sendo ligue-ligue de pontos, tá? Não existe mágica nesse caso aqui, tá bem? Bom, ah, mas eu não quero o meu gráfico aqui, eu gostaria de que o gráfico ficasse aparecendo aqui. Então, bem simples, olha só. Eu vou lá no Tools, Preference, tem um monte de coisa que vocês podem configurar aqui, eu vou lá no meu Console Python, na parte de gráfico. Eu estou pedindo para uma biblioteca, que é a tal da QT5, que a gente vai ter alguns vídeos extras mais adiante, que servem para fazer interfaces gráficas utilizando essa biblioteca, é muito legal. Mas vamos ignorar isso por hora, e vamos botar aqui Inline, ou seja, toda vez que eu fizer um gráfico, eu não quero que ele abra numa janela, no caso, aquela janela é uma janela feita em QT5, PyQT5. Eu quero que ele mostre aqui, coloquei Inline. Só que se eu mandar executar de novo, ele vai continuar abrindo essa janela, por quê? Porque eu preciso fechar e abrir o Spider. Vamos lá? fechar, fechei o Spider, e abri novamente o Spider. Novamente eu preciso executar, para ele importar esse meu módulo, e já definir esse caminho, para eu poder utilizar ele. Então vamos lá, X é igual a NP.arrange, menos 1 a 7, Y é igual a parábola X. Só para relembrar, eu estou botando direto o parábola aqui, porque quando ele importa o módulo, ele importa o nome do módulo asterisco, ou seja, importa tudo, o que não é uma boa prática. Mas se eu estou nesse ambiente de análise, é uma boa prática, facilita muito a minha vida, se é para fazer só esse tipo de coisa. Então sempre bom senso, ok? Olha, Enter. Como eu pedi para ele, o IPARTO funcionar inline, ele plota exatamente nesse espaço aqui, e eu sigo a minha análise. Claro, eu não tenho aquelas ferramentas de zoom, que eu teria na janela, mas aí, é a escolha de vocês, como deixar configurado esse ambiente. Esse inline, ele é equivalente àquele, percentil matchplotlib inline, do Jupyter Notebook. Lembram? Então tá, vamos voltar para a apresentação. Então esse aqui, foi o nosso primeiro módulo, que nós criamos, e já validamos ele. Bom, importando módulos proprietários. Naquele ambiente do IPARTO, ele já fez a importação para nós, e já definiu o caminho, de maneira bem simples. Mas se vocês estivessem em um outro ambiente, no Jupyter Notebook, por exemplo, ou no EPM Dataset Análises, aquele lá que nós trabalhamos antes, no exercício para remoção dos valores expuros, como é que eu faço? Eu preciso importar a NumPy, as NP, como eu fiz antes, porque eu vou criar o meu NP Arrange. Eu preciso também importar a SIS. Notem já que coisa legal essa dica aqui, eu posso fazer vários imports em uma única linha. Prático, né? Então, se eu fizer o Print SIS IPATH, ele vai mostrar quais são os paths que estão disponíveis, e aqui no caso, eu estou adicionando o CMyLibs no path, na variável path. é muito equivalente ao MATLAB para quem já utilizou no MATLAB, que tu precisa ter os teus scripts também disponíveis lá. Só que lá tem uma interface gráfica, porque lá é um ambiente similar ao Spyder. Nesse caso aqui, tem mais uma outra coisa que é interessante. Aqui, lembram da FString? A FString é apenas um exemplo. Aqui é essa outra String, que eu tenho um Rzinho na frente. Isso aqui é uma mágica, daquelas mágicas do Python, que diz para interpretar essa String como ela se fosse uma String bruta. Cada caractere é um caractere mesmo. Porque no Windows, ao contrário dos demais sistemas operacionais, Unix-like e outros, a barra para caminho, para diretório, é a barra no sentido certo. A Microsoft que inventou de inverter. E aí as String, em geral, a gente precisa colocar a barra dupla. Para não precisar ficar colocando barra dupla, eu coloco simplesmente um R na frente, e ele vai interpretar essa String, elemento a elemento, sem precisar botar duas barras aqui. Porque, em geral, para a String, o barra invertida, ele é o caractere de escape. Ok? E aqui eu fiz o import do MyModule, as MM, o apelido, MMMyModule. Ok? Meio óbvio. Bom, aí aqui eu faço o NP-Range, menos 1 a 7, exatamente como nós fizemos lá no iPython. Só que aqui, neste outro ambiente, eu estou colocando MM, que é o meu namespace, o namespace da minha biblioteca, a .parábola, ou seja, eu estou dizendo que a função parábola, ela pertence a esse módulo MM. E aqui eu estou passando os parâmetros. Ok? Eu não vou fazer esse exercício, eu vou deixar para vocês rodarem agora, o iPython, e executarem isso para ver o resultado. Lembra como é que se roda o iPython? Windows R, iPython. Simples assim. Python 3.73, no meu caso, e agora basta vocês digitarem isso aqui, aqui assim, e vocês deverão ter exatamente o mesmo resultado que obtiveram executando o Jupyter Notebook. Então, pessoal, assim, para quem quiser saber um pouco mais sobre Python, sobre a linguagem Python, principalmente nessa parte de programação, recomendo muito vocês darem uma olhada neste curso aqui de Python, do canal da Socrática. aqui tem a playlist e é muito legal. Quem não quiser fazer esse mini curso, pelo menos clique aqui e veja a introdução, a introdução é bem legal, talvez vocês também se motivem a assistir o resto do curso. É um treinamento bastante simples, básico, mas mostra algumas das coisas que nós já vimos até então e entra em detalhes um pouco maiores de outras questões sobre a linguagem Python. E aqui então, fecha parênteses, linguagem Python, vamos voltar no próximo vídeo para o dataset análise, e aqueles ambientes então, que tem o Python integrado para nos facilitar nas análises. Aqui se encerra então a nossa breve introdução à linguagem Python. Basicamente, o que vimos até aqui são os pré-requisitos para podermos avançar ainda mais no uso desta linguagem para análise de dados de processo. Neste vídeo, apresentamos rapidamente uma visão sobre as IDEs mais utilizadas para análise de dados de processo, e aqui mais utilizadas sob a perspectiva da minha experiência pessoal, ou seja, que eu vejo as pessoas da área de ciência de dados utilizando. Não fiz nenhuma pesquisa científica para poder afirmar isso dentro de uma faixa de confiabilidade, ok? Aqui termina essa pequena introdução à linguagem Python. Vimos apenas o básico, o mínimo necessário para poder seguir acompanhando e fazendo os exercícios que serão ainda propostos nesse minicurso. Se acharem pouco, por favor, coloquem aqui nos comentários o que mais gostariam de ver. Mas lembre-se, coisas básicas de Python, tá? Pois coisas mais avançadas e relacionadas às análises nós ainda vamos ver ao longo desse minicurso. Então, dependendo dos feedbacks de vocês, talvez este não seja o último vídeo aqui da série esta sobre Python. Portanto, assinem o canal da Elipse e marquem para receber as notificações. Um abração e até a próxima!